Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Campos e esse é um novo canal para você estar acompanhando a partir de hoje, a partir de agora nesse momento do qual você está sendo notificado pelo Youtube, sendo pelo momento que você está acompanhando você já segue esse canal, você já inscreveu nesse canal, eu fiz algumas artes, o canal já foi criado e demorou um pouquinho para estar postando o primeiro vídeo, mas sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Campos aqui nós vamos falar de vários assuntos, vamos fazer várias tags, desafios, o que vocês estiverem pedindo nos comentários eu estarei fazendo, estarei lendo comentários, respondendo e fazendo o possível para estar interagindo com todos vocês então a sua inscrição aqui embaixo é muito importante para o crescimento do canal e não esqueça também de clicar naquele sininho, notificando sempre quando tiver vídeo novo para você estar assistindo aos novos vídeos, sendo notificado isso será muito importante para esse novo crescimento do canal, para esse início do canal então eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Primeiro vídeo de hoje, o tema dele é livros afinal, foi isso, foi uma das coisas que me inspirou a criar um canal no Youtube foi a leitura, foi a literatura infanto-juvenil há mais ou menos 20 anos atrás, eu tenho 32 anos então foi começando a ler o meu primeiro livro que eu mal imaginava que se transformaria na saga de sucesso que se tornou, que foi Harry Potter e eu gostei desde o primeiro livro até o sétimo depois veio agora o oitavo há um tempo atrás, da Criança Maldiçoada e também veio o o segmento veio o novo segmento de Harry Potter com a linha de filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam e eu achei muito fantástico aquele mundo para uma criança de 11 anos eu assisti o primeiro Harry Potter e a Pedra Filosofal no cinema aqui da minha cidade onde eu moro moro na cidade de Sumaré fica no interior de São Paulo e como eu falei, eu tenho 32 anos mas eu sou uma eterna criança eu gosto muito de sagas eu gosto muito de séries eu gosto muito de animes, jogos então você vai ver disso de tudo um pouco aqui no canal e é basicamente hoje uma apresentação do que vocês vão ver aqui no canal então começando pelo primeiro livro que eu comecei a ler mesmo e ter paixão pela leitura foi Harry Potter depois eu comecei a ler os livros da saga Crepúsculo depois eu comecei a ler os livros da saga Percy Jackson depois eu comecei a ler Crônicas de Nárnia achei muito interessante um livro só, aquele livro de único volume com todos os contos de Nárnia não só aqueles que as pessoas conhecem dos filmes hoje em dia tem muita diferença do filme para aquilo que você lê na literatura você não consegue colocar um livro de muitas páginas em duas horas de filme de cinema então você perde muita coisa você perde muito conteúdo quando você prefere optar em assistir primeiro ao filme para depois ler o livro então eu oriento a vocês que vocês leiam primeiro os livros se interessem no enredo da história na sinopse leiam o personagem principal o que vai acontecer sabe comecem a se informar sobre a história principal e depois aí sim se vocês tiverem alguma curiosidade né vocês partem para o lado dos filmes para o lado das séries por quê? porque quando eu tinha 11 anos ainda não estava estourando essa coisa de fazer filme direto para o cinema então nós tínhamos que usar muito a nossa criatividade na época a gente tinha que usar muito a nossa imaginação para quando você lê uma frase por exemplo no caso do primeiro livro que eu citei aqui que é Harry Potter você tinha que ter uma mentalidade assim muito aberta uma imaginação muito alta para você conseguir através da sua leitura imaginar aquilo que o personagem estava passando lá dentro seja dentro das terras de Hogwarts que é a escola também como no mundo bruxo que é o mundo que ele vivia assim como em toda a história então você precisa de uma imaginação muito forte para estar imaginando como que seriam as cenas na vida real então a literatura ela me proporcionou muito disso tanto que eu comentei sobre o segundo, o terceiro, o quarto livro um dos livros também que fez parte desse enredo foi Jogos Vorazes foi a saga Hunger Games desde o primeiro até o terceiro até o Esperança foi um livro que eu recomendaria bastante para você que está começando a ler agora e não tem um certo interesse a leitura ela vem com o tempo então você começa lendo um pouquinho hoje lê um pouquinho amanhã lê por meia hora você não precisa também querer ler o livro inteiro lê aos poucos e a sua leitura ela vai se aperfeiçoando e você vai ver muito disso aqui no canal muito conteúdo assim sobre livros sobre sagas sobre séries sobre música que eu também gosto bastante de música então vai ter de tudo um pouco aqui no canal hoje basicamente é a apresentação do canal e esses cinco livros que eu mais gosto então espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já deixa o curtir já deixa o gostei já deixa o like aí para fortificar cada dia mais o canal esse é o primeiro vídeo de 2019 porque que eu falo que é o primeiro vídeo de 2019 porque tem vídeos que eu considero vídeos de estimação e você vai perceber que no canal já tem uns três vídeos escrito assim meu primeiro vídeo ou o primeiro vídeo do canal e você vai ficar sem entender você não vai entender aquilo porque você vai falar como assim primeiro vídeo do canal você já tem quatro primeiros vídeos no canal então eu estou no youtube desde 2011 desde 2011 fazem oito anos que eu tenho canais no youtube e esse é um novo canal que eu criei para começar um novo conteúdo para vocês especificamente que gostam de entretenimento então eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo não se esqueçam de escrever não se esqueçam de deixar os seus comentários sobre o que vocês querem ver nos próximos vídeos isso também é muito importante para eu saber sobre o gosto de vocês para estar colocando temas que vocês gostem para estar colocando temas que vocês também queiram ouvir aqui no canal tá bom então fica aqui um grande abraço para você até o próximo vídeo e tchau 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 tchau